Há mais ou menos dois anos atrás, eu fiz um vídeo mostrando o meu quarto e o meu setup. Porém, nessa época eu ainda morava na casa dos meus pais, e desde então algumas coisas mudaram, e eu resolvi fazer um novo vídeo mostrando não só o meu setup atual, como também falando um pouquinho sobre o meu estúdio e alguns objetos que eu tenho nele. Lembrando que o meu estúdio não tem nada de especial, tem muito vídeo aí no YouTube com setups super fodas e decorados, cheios de LED e blá blá blá, mas no meu caso é bem simples, eu não me importo muito com a aparência do meu setup, ou apenas quero que ele seja funcional, mas então bora lá pro vídeo. Tá, vamos lá, por que lado que eu começo, velho? Eu acho que eu vou começar pelo meu setup. Aqui é onde eu passo a maior parte do meu dia, é aqui onde eu desperdiço a minha vida. Eu acabei de perceber um bagulho, que a luz tá piscando, ó, tá vendo o LED aqui piscando, ó? Só que ele não tá assim na vida real, tá desse jeito só na câmera. Deve ser porque a taxa de atualização, né, de frame rate, do não sei o que lá, a frequência, da luz é mais lenta do que a câmera, enfim, aquelas paradas lá, tá ligado? Olha lá, olha lá que bizarro, cara. Na vida real eu nem tô vendo essa porra piscar. Mas enfim, esse aqui é meu PCzinho, vou começar dali pra cá, vamos lá. Aqui temos um computador, né, como vocês podem ver. Eu não vou ficar falando das especificações, até porque eu não vou lembrar de algumas, mas conforme eu vou falando, eu vou colocando, acho que, nesse cantinho aqui da tela, as informações do produto que eu estiver falando, tá? Por exemplo, esse gabinete aqui, eu não lembro o nome dele, não lembro, mas ele é bem antigo, eu comprei ele em 2018 e tô até hoje com ele aqui. Não ligo muito pra gabinete, por mim eu vou ficar com esse aqui até o resto da minha vida. Eu acho ele bem bonitinho. E uma parada que eu não falei é o seguinte, cara, vocês vão ver que, tipo, o meu setup não tem nada de exorbitante, não tem nada, tipo, uau, gamer, LEDs e, uuuh, RGB e, nossa, é um processador de ultra geração e, não, meu setup ele é bem normalzão. Eu não ligo muito pra essas frescuras gamers aí, não, mas vamos continuar, né? Aqui dentro dele a gente tem uma RTX 3080, 3070? É 3070? É 3080, é 3080. Ele tem 64 GB de RAM, o processador é um i7, não lembro agora, mas tá aí na tela, é um i7 não sei quantos do caramba. De armazenamento, ele tem um SSD de 1 TB, um outro SSD de 240 GB, um HD de 3 TB e um outro HD de 1 TB. Ou seja, ele tem isso aí que tá na tela aí de armazenamento, eu não sei fazer contas. Aqui em cima nós temos uma interface de áudio, é aqui que eu faço minhas artes musicais, né? Eu plugo o microfone aqui e ouço a gravação através desse fone aqui, ele é um ótimo fone pra produção musical, né? Ele é um fone pra monitorar mesmo o áudio. Tem muito produtor que indica, né? E usa esse fone daqui da AKG. Não lembro o nome dele, provavelmente eu vou botar aí na tela se eu não ficar com preguiça na hora de editar. Mas ele é um bom fone pra produzir músicas. Aqui em cima nós temos um bass trap, que traduzindo seria uma armadilha de grave, que basicamente a função dele, né? Como o nome já diz, é segurar as frequências de grave, né? Não deixar que as frequências graves se espalhem, né? E isso pra fazer uma mixagem é muito importante, que você tenha uma voz mais limpa, né? Com menos frequências, indesejadas. E ele também ajuda com o eco do canto, né? O eco de cantinho. Na teoria, porque na prática eu não senti diferença nenhuma, eu não vi mudança no grave. Pra mim isso aqui não adiantou de nada. Porém ele é bonitinho, né? Ele é bem decorativo. Olha lá como é que ele fica na parede, ó. Bonitinho, né? Bonitinho. Tem outro ali também, ó. Comprei dois pra colocar ali. No eco eu senti diferença sim, tá? No eco eu senti um pouquinho de diferença, mas... Frequência grave, que ele fala que é armadilha de grave, isso daí eu não vi diferença alguma. Inclusive aqui na frente dele temos um painel de lã de rocha. Esse painel aqui ele serve pra tratamento de reverberação, né? Pra cortar o eco da sala. Não deixar que a sua voz ecoe por aí. E eu fiquei um tanto quanto muito puto quando ele chegou. Porque eu comprei ele cinza, cara. Eu comprei ele dessa corzinha aqui, ó. Pra combinar com o sofá. Pra ficar bonitinho com o meu quarto. E chegou essa merda azul. Eles me mandaram na cor errada. E eu podia ter trocado, só que eu fico com preguiça de ir lá levar na agência dos correios pra trocar. E olha que a agência fica do lado da minha casa. Mas eu fico com preguiça e acabou que eu deixei essa porra azul aí mesmo. Que não tem nada a ver com o resto do ambiente, né? Mas que se foda. Ninguém vai ver isso aqui, a não ser eu. E isso aqui sim fez uma diferença do caramba no eco. Dentro dele aqui tem umas lãs, né? Vocês não vão conseguir ver, né? Afinal de contas vocês não tem visão de raio-x. Mas é lã de rocha, né, cara? Não é só ovelha que tem lã, não. Pedra também tem. Piada, piada, pode rir. Aqui embaixo nós temos painéis de luzes. Isso aqui é muito importante pra mim. Porque eu gravo vídeo todo dia, né, praticamente. E todo dia eu preciso ligar essas lusezinhas aqui na minha face. Pra poder iluminar, né? Isso aqui faz uma diferença do caramba. Elas tem um botãozinho aqui, ó. Uft! Que aí eu ligo ela aqui. Aí eu posso aumentar o brilho. Nossa, ficou forte pra caramba. Eu vou botar no meu rosto a câmera pra vocês verem como é que fica. Sem a luz, com a luz. Nossa, ficou uma merda. Porque ficou muito forte. Geralmente eu deixo ela nesse brilho daqui, assim, ó. Tá ligado? Olha lá, sem e com. Embaixo das luzes nós temos essa webcam aqui. Tá tampado pros hackers não me ver batendo punheta. E ela é uma Logitech Bril. Antes dela eu tinha aquela C920 que todo youtuber já teve. Ou tem. Que inclusive também é uma webcam muito boa. E ela é uma webcam muito pica. Grava em 4K. Bem bonitinha ela que eu uso pra fazer minhas gravações no Kleberianos. No Kleberiano Games. E às vezes aqui no Kleberiano também, né? Quando é um vídeo sentado nessa cadeira aqui. Ah, inclusive sobre a cadeira. Já que nós tocamos no assunto. Ela é uma cadeira normal de escritório, né? Como vocês podem ver. Só que o preço dela foi bem salgadinho. Apesar de não ser uma cadeira gamer, ela foi bem carinha. E eu preferi pegar uma cadeira de escritório. Porque geralmente as cadeiras gamers só tem beleza, né, cara? Só tem aparência. E quando tu vai sentar com o teu cu lá, não tem conforto nenhum. Eu já sofri algumas vezes com isso. Então eu preferi comprar uma de escritório mesmo. E eu não me arrependi. Ela é melhor do que as cadeiras gamers que eu já tive. Continuando. Os monitores aqui são... Não tem nada de mais. São monitores comuns. Não tem 144 Hz. Não é 4K, 2K, minha piroca. São dois monitores comuns da AOC. Na verdade, esse daqui não é meu. É da Rebeca. Ela parou de usar porque agora ela tem uma mesa digitalizadora. Né? Aquelas mesas que tem tela. E é praticamente um monitor. Ela tá usando a mesa como um segundo monitor mesmo. E aí, eu que não sou bobo nem nada, roubei pra mim esse aqui, né? Aí agora eu tô com os dois monitores aqui. Se eu não me engano, cara, a taxa de atualização deles é 75 Hz. É um monitor bem padrão. Não tem nada de mais. Eu também não ligo pra essas frescuras de 144 Hz e não sei o que, não sei o que lá. Eu tô pouco me fudendo. Então pra mim isso aqui já me atende muito bem. Aqui embaixo nós temos um teclado. É da Pichal. Eu não lembro o modelo dele. Só sei que é da Pichal. Eu já fechei uma parceria com a Pichal uma vez. Eles me mandaram alguns produtos. E esse teclado aqui foi um deles. O meu mouse, ele é um... Tá dizendo aqui, ó. É uma Logitech G203. É um bom mouse. Me atende super bem. Ai, quantos DPI, não sei o que, não sei o que lá. Não sei, não sei. Não me importo. Esse fone aqui é um fone muito bom. Ele é da... Qual que é a marca dessa merda? Eu esqueci, cara. É Corsair? É Corsair isso aqui? Eu não lembro, cara. Pô, eles não botam a logo nem nada no fone, velho. Como é que eu vou saber o nome dessa merda? Tá, eu tive que pesquisar ali. É um MH650 da Cooler Master. Ele é um ótimo headset. Principalmente o microfone que vem com ele, cara. Foi isso aqui que fez eu querer comprar esse headset. Esse microfone é muito bom. É muito, mas muito bom. E pelo preço que eu paguei nesse headset, valeu muito a pena esse microfone, cara. Ele não é um headset tão caro. Se eu não me engano, ele tá na faixa dos 300 e poucos, tá ligado? Mas esse microfone aqui é que é o destaque, cara. Eu só uso ele quando eu vou gravar vídeo no VR. Quando eu tô jogando algum jogo em realidade virtual. Aí eu plugo aqui nele e uso. Então se você quiser ver a qualidade desse microfone aqui, é só você abrir algum vídeo meu aí recente aí de VRChat no canal Kleberiano que tu vai ver, cara. Ele é um ótimo microfone. Ele é muito bom. Aqui nós temos a famigerada, né? A famosa arminha da ironia. O pessoal do Kleberianos que acompanha lá já tá ligado nessa poderosa arquitetura bélica. Aqui desse lado aqui da mesa nós temos alguns caderninhos aqui. Que, sinceramente, foda-se. São só uns caderninhos, só que de vez em quando eu dou umas rabiscadas, umas paradas aí. Escrevo algumas letras de música aí. Faço umas anotações. E é isso, é só isso só. E aqui do lado nós temos a minha mais nova aquisição aqui pro meu estúdio. Eu posso chamar isso aqui de um estúdio? É, eu gravo música aqui, né? Então é um estúdio que é o microfone, cara. Esse microfone aqui é um AT4040 da Audio-Técnica. Quem tá ligado aí em produção musical e coisas desse tipo sabe que esse microfone aqui é muito pica. Comprei ele tem duas semanas, mais ou menos. E, meu amigo, eu senti uma diferença do caramba nas gravações de vocais. Já gravei algumas músicas com ele. Em breve aí vocês vão ver o resultado, como é que ficou. E, cara, valeu muito a pena investir nisso aqui. Antes pra gravar as músicas, eu usava esse daqui, né? Que é um quadcast, né? É um da HyperX. É o HyperX Quadcast. Que pra música ele não é muito recomendado. As frequências que ele pega não são o suficiente pra captar as nuances da voz, né? Ele também tem bastante ruído. Mas pra gravar vídeo pro YouTube, ele é perfeito, tá? Pra gravar e fazer live, ele é um ótimo microfone. Então eu não vou me desfazer dele. Inclusive, eu continuo usando ele pra poder fazer as gravações pro YouTube. Porém, pra gravação musical, agora eu só vou ficar no AT4040. Que é um ótimo microfone, cara. Ele é muito bom. Pra você ter noção, cara, a Billie Eilish, ela usava um AT2020. Nas primeiras músicas que ela lançou, né? Assim que ela estourou. O AT2020, ele é algumas versões anteriores desse aqui. Então dá pra ter uma noçãozinha aí de quão pique ele é. Afinal de contas, a Billie Eilish usou essa merda, né, cara? Então nós terminamos esse lado aqui, né? Que é o lado do trabalho, né? É aqui onde eu gravo meus vídeos, gravo as minhas músicas. Edito vídeo, né? Bastante. É aqui onde a mágica acontece. E agora vamos para o outro lado, né? Que é a minha estantezinha. Ah, é? Mas antes... Porra, quase me esqueci. Isso aqui na janela aqui, gente... Tem gente que me zoa falando que eu vivo num quarto de maluco, né? Porque parece aqueles... Quarto de maluco mesmo. Isso daqui é uma cortina acústica. A função dela, né, é isolar a janela toda, ó. Ela fica toda em volta da janela. Fazendo com que o som não passe tanto, né? Ela previne tanto que o som não saia, como também ele entre, né? Ela não faz milagre. Ela não isola, tipo... Uau! Né? Você não vai escutar nenhum som lá de fora. Mas ela isola bem. Ela cumpre bem o papel dela. Vocês podem ver que ela isola tão bem que o velcro que prende ela na parede é tão forte que um dia eu fui tirar essa cortina aqui pra limpar a janela e ela arrancou a tinta da parede, cara. De tão forte que é esse velcro, ó. Depois eu vou ter que dar um jeito nisso aí. Mas, enfim, ninguém vê, ó. Fica ali no cantinho ali só, tá ligado? Eu gravo daqui, ó. Olha lá. Ninguém vê. Ninguém desconfia que a parede tá fudida e descascada. Mas vamos lá. Vamos falar agora da minha estante aqui. Vou começar da esquerda pra direita, né? E eu vou descendo. Vou fazer assim, ó. Aqui em cima nós temos uma coleção completa de filmes do Estúdio Ghibli. Na verdade, tem até filmes antes do Estúdio Ghibli se tornar Estúdio Ghibli, né? Mas ela não é uma versão oficial. Ela foi feita por fãs, essa coletânea. E ela é toda em Blu-ray. A qualidade é muito boa, excepcional. Quem me conhece aí sabe que eu sou apaixonado pelas animações do Estúdio Ghibli. Aqui ao lado nós temos um Funko do Van Gogh, que é o meu pintor favorito. Ao lado do Van Gogh temos o Kurt Cobain. Ao lado do Kurt Cobain nós temos o Geralt, do The Witcher. Aqui nós temos o Negan, do The Walking Dead. Do ladinho do Negan nós temos o Rick Grimes, também do The Walking Dead. Aqui nós temos um Ryuk, que por algum motivo na câmera ele ficou verde. Mano, ele ficou tipo um verde azulado, não sei porquê. E à direita dele nós temos um Kratos, que veio num ovo de Páscoa lá em 2015, sei lá, quando eu comprei isso, cara. Faz muito tempo, foi num ovo de Páscoa da Sony. Enfim, eu nem tinha canal na época, eu ainda era adolescente quando eu comprei isso aqui. Atrás ali a gente tem uma adaga que a Rebeca me deu. Por algum motivo ela tava no shopping, ela viu essa adaga e achou que eu ia gostar e me deu. Eu não gostei. Mas tá aqui até hoje, né? Ali atrás a gente tem aquela ocarina, que eu já mostrei aqui no canal. Até hoje eu não consegui tocar essa merda, então ela ficou ali jogada. Ali a gente tem um cacto fudido. Enfim, completamos a primeira fileira. E agora vamos para a segunda fileira. Aqui nós temos um box em Blu-ray do Estúdio Ghibli, né? Uma coleção do Estúdio Ghibli. Olha, essa daqui, diferente dessa, é oficial. Essa aqui é uma edição limitada. Foi lançada pela editora Versátil. Eu não sei se vocês vão encontrar isso aqui para vender ainda, né? Pelo menos não na loja. Como eu disse, é uma edição limitada. Mas se você encontrar, muito provavelmente vai ser alguém revendendo ela, né? Eu lembro quando eu fui pesquisar os valores, tinha um pessoal revendendo por um preço absurdo. Inclusive ela tá até no plástico, eu nunca vou abrir isso aqui. Só vai se valorizar com o tempo. Enfim, cara, é um box muito bonitinho, muito lindinho, muito bem feito. E os filmes que vem é Meu Amigo Totoro, né? Ou Totoro, não sei como que você prefere. O Serviço de Entregas da Kiki, que é o meu filme favorito do Estúdio Ghibli. Me diz aí nos comentários qual que é o seu filme favorito deles. O Castelo no Céu, Princesa Manonok, Porco Rosso e Náusica do Vale do Vento. Já vi esses filmes todos. Inclusive, tem eles aqui também para eu ver em Blu-ray. Então não tem pra que eu abrir essa caixinha, né? Deixa ela ali, que ela é um artefato. Ao lado nós temos alguns livros. Isso aqui, sinceramente, foda-se. Eu tenho o costume de ler bastante. Todo dia eu leio praticamente. Mas faz muito tempo que eu não pego num livro físico, porque eu substituí esses caras aqui por esse aqui. Isso daqui é um Kindle. Que, meu amigo, é a melhor invenção da humanidade, cara. Eu não consigo mais ler um livro físico graças a esse carinha daqui, velho. Pra mim é muito mais prático. Eu posso ler de noite, deitado na cama, com a luz apagada, porque ele também tem luz. Não preciso ficar virando página. É muito mais confortável de ler. E como eu disse, todo dia eu leio. Eu não consigo ficar um dia sem ler, porque senão eu não durmo. Eu peguei o costume de todo dia ler antes de dormir, pelo menos durante umas duas horinhas, uma horinha ali. Eu tenho que ler pra poder pegar no sono, senão eu não durmo. E eu acho que esse foi um bom hábito, que eu adequo a minha rotina. E eu gosto bastante de ler, cara. Me relaxa, esvazia a minha mente. Embaixo dos livros nós temos um Funko Pop, do Bruce Lee. Ao lado dele tem um Batman, que veio num ovo de Páscoa, que eu abri aqui no canal, naquele vídeo lá, gastando mil reais num ovo de Páscoa. Vocês se lembram desse Batman? Então, em cima ali, ó, segurando os livros, nós temos um Exterminador do Seu Furo. Eu não sei porquê, mas eu tenho esse bonequinho aqui desde quando eu era criança, cara. Eu tenho ele desde uns 12 anos, sei lá. E ele nunca quebrou. Esse boneco aqui é indestrutível. E desde então, ele vem me acompanhando a minha vida toda. E ele tá aqui, véi. Às vezes eu boto ele aqui, às vezes eu deixo ele aqui em cima, aqui, ó, sentadinho. Às vezes eu coloco ele sentado no computador também. Eu fico trocando ele de posição de vez em quando. Aqui nós temos uma câmera que não é minha. Ela é do DM. Ele me emprestou, e inclusive eu tenho que devolver pra ele, porque eu não tô usando mais. Ela é uma Lumix GH4. Eu usei essa câmera pra fazer aquele documentário, completando as minhas músicas de quando eu era adolescente. Foi com ela que eu gravei alguns trechos. Ela é uma câmera muito boa, porém, eu prefiro gravar com o celular. Pra mim é muito mais fácil, é só botar na câmera e gravar, sair gravando. A qualidade das câmeras de celular de hoje em dia já tão, ó, pica demais. É mais do que o suficiente já pro que eu faço. Então eu fico só no celular mesmo. Aqui do ladinho nós temos um Geralt de Rivia, uma estatuazinha dele, ó. E olhando assim, ó, parece até que ela é banhada a ouro, né? Porra, muito pica, mas na real ela é oca por dentro. Isso daqui é plástico, mas tá ali, é bonitinho. Aqui ao lado nós temos um Oculus Quest 2, que é um Oculus de realidade virtual, né? Um VR, que eu uso pra gravar meus vídeos de VR, né? Quando eu gravo algum jogo de VR, é ele que eu uso. Completamos a segunda fileira. E agora vamos pra terceira e última, né? Última. Eu digo isso porque embaixo dela só tem tralha, objetos acumulados. Eu não vou ficar falando sobre isso tudo, porque é só lixo, basicamente, né? Só tem caixa e essas porra ali, que eu não tenho onde guardar. Eu jogo tudo ali embaixo ali, foda-se. Então essa daqui é a última fileira. Aqui nós temos umas besteirinhas, né? Umas decoraçãozinhas. Aqui nós temos uma réplica em miniatura do baixo do Paul McCartney. Aqui nós temos uma caixinha de música dos Beatles. Foi a Rebeca que me deu. Aqui dentro dessa case nós temos uma das minhas mais novas aquisições. Ele é um Steam Deck, que inclusive é o motivo dos meus vícios nas últimas semanas. Eu tô usando o Steam Deck há mais ou menos um mês e eu acho que valeu muito a pena comprar esse carinha. Desde que eu comecei o meu canal no YouTube, eu perdi um pouco do costume de jogar videogame. Geralmente eu só jogava quando eu tava gravando ou fazendo live. Isso acontecia porque eu já passo o dia todo sentado na frente do PC gravando ou editando. E quando eu tirava um tempinho pra relaxar, a última coisa que eu queria era ficar na frente do computador, porque eu já tinha ficado o dia todo ali. E com isso eu acabei deixando de lado algo que eu sempre gostei de fazer, que é jogar. Porém, com o Steam Deck eu não tenho mais esse problema. Por ele ser portátil, eu posso jogar em qualquer lugar. Agora eu posso jogar deitado no sofá, ou então deitado na minha cama. E eu sei que isso pode parecer um pouquinho de frescura, mas pra mim faz uma puta diferença mudar de ambiente. Eu já passo o dia todo trabalhando trancado no meu estúdio. E quando eu senti a vontade de jogar alguma coisa, eu tinha que continuar trancado no meu estúdio com a bunda doendo de tanto ficar sentado. Mais uma vez, eu sei que isso pode não fazer sentido pra maioria de vocês, mas pra quem trabalha em casa, é muito importante separar o ambiente de lazer do ambiente de trabalho. Ainda mais por eu ser um youtuber, o lazer e o trabalho às vezes acabam se confundindo. Sei lá, pode ser doideira minha, mas eu só sei que faz bem pra minha cabeça poder sair do meu ambiente de trabalho e jogar um pouquinho em outro canto. E aqui nós temos outro portátil, que é o famoso Nintendo 3DS XL. Quando eu era adolescente, eu tinha muita vontade de ter um 3DS, porém comprar um tava fora da minha realidade na época. Mas aí, no ano passado, eu tava afim de comprar um console portátil, porém eu não queria um Nintendo Switch, porque eu não sou tão fã assim dos jogos mais atuais da Nintendo, e sinceramente eu não curto tanto a Nintendo como uma empresa. 360 reais num jogo que nem tem legenda em português? Tá de sacanagem, né? E de um lado nós tínhamos o Nintendo Switch, com jogos que não me trazem tanto interesse e que custam o preço de um rim. E do outro lado nós tínhamos um 3DS, que na minha opinião de merda, é o melhor portátil que a Nintendo já lançou. Desde o Game Boy, é claro. Com jogos que eu sempre tive vontade de jogar e que me custariam a bagatela de... Zero reais. Porque esse 3DS é desbloqueado e eu tenho a biblioteca de jogos inteira disponível pra mim. E foi por isso que eu escolhi o 3DS. E sinceramente eu não jogo tanto nele quanto eu imaginei que eu jogaria. Eu acho que eu comprei mais por ser uma realização pessoal mesmo, porque eu sempre quis ter um 3DS. E como hoje eu posso comprar um, eu realizei essa vontade. Completamos a última fileira da estante. E agora o último item que ficou faltando daqui é esse notebook, que é um Acer Nitro 5. Eu uso muito esse carinha aqui quando eu vou viajar, né? Porque eu não tenho como levar meus equipamentos que estão ali atrás, né? O computador. Então ele quebra um galho do cacete. Ele é um ótimo notebook. Roda jogo pesado, roda a porra toda. Ele tem um i5 de nona geração. E a placa de vídeo dele, eu não lembro, cara. Eu acho que é uma GTX 1650, mas eu não tenho certeza. Essa daqui já é uma versão mais antiguinha do Nitro 5. A nova versão dele tem peças melhores, né? Já tem processador mais novo, placa de vídeo mais foda também. Comprei ele acho que tem uns 3 anos já. E esse carinha aqui quebrou muito galho, cara. Geralmente nessa mesinha daqui, eu também uso uma mesa digitalizadora. E nos últimos dias aí eu tô tentando aprender a desenhar, né? E a Rebeca me empresta dela. E eu deixo ela aqui. E o notebook fica ali, onde tá o Steam Deck. Até agora eu não evoluí muito no desenho, mas eu vou tentando. Ah, em cima da estante, vocês não reparam não, tá? Fica todas as minhas tralhas ali, que eu não tenho onde jogar. Tem caixa, tem capa de violão, tem fone antigo. Tem um montão de porra ali, que eu não tenho onde botar, eu deixo ali. Mas agora que nós já completamos esse lado e esse outro, nós vamos pra minha área favorita. Que é a área musical. É aqui onde a arte acontece. E mais uma vez, vamos começar da esquerda pra direita. E o primeiro item é uma linda guitarra da Tajima, na versão Jaguar. Essa guitarra aqui eu comprei lá no Rio de Janeiro, e depois meus pais me mandaram pra cá, toda desmontadinha. E ela tá toda reguladinha, toda gostosinha pra tocar. E ela é muito delicinha, e também é minha guitarra favorita. Eu tenho outra guitarra aqui também, que ela tá meio de lado ali, jogada ali. Antes, ela costumava ficar aqui, né? Ao lado da outra guitarra. As duas ficavam juntinhas, uma do lado da outra. Só que o suporte dela, um dia quebrou. Simplesmente quebrou. E ela caiu no chão com tudo. E aí eu coloquei esse quadro aqui, pra poder não ficar vazio, né? Tá vendo ali, ó? Esse aqui são os fragmentos do suporte. Era um suporte igualzinho a esse aqui. E ele quebrou, não é por causa do suporte não, o suporte é bom. Mas porque em cima, ficou solto, cara. Ele só ficou preso embaixo. E em cima, quando eu fui parafusar, eu não consegui furar até o final. Porque tem alguma viga de aço ali atrás da parede, velho. E aí ele ficou preso só aqui embaixo. E o peso da guitarra toda ficava só na parte de baixo. Nessa partezinha daqui, do suporte. E aí, eventualmente, né? Já era óbvio que ele ia quebrar. E isso não aconteceu nesse suporte aqui. Aqui não tinha viga nenhuma. Só nessa parte aqui, cara. Mas, enfim. Eu tenho que furar aqui de novo. Dar algum jeito. Porque eu quero deixar as duas guitarrinhas, uma do lado da outra. E essa guitarra aqui, ela é bem simples. Eu só comprei ela, porque na época eu tava sem guitarra nenhuma aqui em casa. Essa daqui ainda tava na casa dos meus pais. E eu precisava de uma guitarra pra gravar o clipe do Acabou o Papel. E aí eu achei essa daqui baratinha lá no LX. Ela nem tem... Eu nem sei qual que é a marca dela. Qual que é o modelo original. Porque ela tem uma assinatura ali de um Luthier. Então, ela foi montada por um Luthier. Ela é toda customizada. E eu não sei qual que é o modelo original dela. Mas ela é uma boa guitarra também. Óbvio que não se compara a essa belezinha dali, né? Mas ela é uma ótima guitarra. Dá pra quebrar um galho. Só que, infelizmente, agora a coitadinha tá ali no canto ali. Enquanto eu não coloco o suporte ali. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E embaixo da guitarra, nós temos um violão, um belíssimo violão Hoffman. E ele foi recentemente reformado. Eu levei ele no Luthier e ele deu um trato completo nesse violão. Trocou os rastilhos, ó. Os rastilhos são novinhos, novinhos. Trocou as tarraxas. Regulou ele todinho, gostosinho. Tá uma delícia de tocar nesse violão aqui. Essa daqui foi uma aquisição que eu também fiz. Quando eu me mudei pra cá, eu comprei esse violão usado. No precinho, ele saiu muito mais barato do que ele valia. Porque o rapaz que tava vendendo ele, ele tava de mudança, né? E ele precisava... Ele tava com pressa pra vender as coisas, pra poder se mudar. Ele queria vender rápido o violão. E, enfim, eu comprei. E eu comprei ele assim que eu me mudei. Foi na primeira semana que eu vim pra cá. Eu já comprei ele. Porque eu ia gravar a música do comedor de cu no estúdio. Só que eu precisava dar uma ensaiada em casa antes, né? E eu não tinha nada que eu tinha acabado de mudar. E aí eu já comprei essa delicinha aqui. E ele não tava muito bem regulado quando eu comprei. As tarraxas dele estavam enferrujadas, né? As cordas também. Inclusive, eu troquei depois as cordas na época. Os rastilhos aqui, né? É rastilho que fala? Eu não sei o nome dessa porra aqui é o quê. Acho que é rastilho, né? Eu não sei. Enfim, eu troquei tudo, cara. Eu troquei essa porra branca aqui. Troquei essa porra daqui de metal. Troquei essa outra porra branca aqui. Que eu acho que isso daqui que é o rastilho. O braço dele tava meio empenado também. Enfim, deixei ele todo reguladinho, gostosinho. E agora ele tá uma delícia de tocar. Mas aí vocês perguntam. Tá, se esse violão é tão bom assim, por que tem outro? E aí é que tá, gente. A diferença desse violão pra aquele ali é que esse daqui é de nylon e aquele dali é de aço. E a diferença sonora entre os dois é gritante. Enquanto o violão de aço tem um som mais brilhante, né? Um som mais encorpado. Um som mais aveludado. O violão de nylon, ele já tem uma sonoridade mais abafada. Uma sonoridade mais puxada pro violão clássico, pro MPB. E atualmente eu tô compondo algumas músicas que precisam da sonoridade do violão de nylon. E agora eu vou mostrar pra vocês a diferença sonora entre um violão de aço e um violão de nylon. Conseguiram perceber que o som do violão de aço ele é muito mais brilhante, muito mais encorpado. E esse tipo de sonoridade não é o que eu queria pra algumas músicas específicas. Portanto, eu peguei um de nylon também. E esse daqui é um Giannini 1900. Quem tem de violão aí sabe que pra violão de nylon, a marca Giannini e a de Giorgio são as melhores aí nacionais. E esse violão aqui, cara, se eu não me engano, ele é do finalzinho da década de 90 ou início dos anos 2000. E ele tá muito bem conservado. Eu comprei ele usado também. E quem entende um pouquinho de violão sabe que quanto mais antigo um violão é, melhor a sua sonoridade vai ficando com o tempo, né? A madeira, ela vai secando cada vez mais conforme o tempo passa. E com isso, também, a sonoridade fica muito mais bela e muito mais encorpada. E eu tô fazendo algumas músicas atualmente que eu precisava da sonoridade de um violão de nylon. E foi por isso que eu comprei. Aqui no meio do sofá, nós temos um ukulele que é o filho desses dois violões, né? Aquele é o pai, essa daqui é a mãe e aquele dali é o filho. Olha só que bebê fofo. E esse ukulele aqui me acompanha desde os meus 15 anos de idade. Eu comprei ele na época quando eu ainda tava na escola. Ele é da Kalani. Ele é um ótimo ukulele. Já fiz algumas músicas usando ele, né? Vocês já ouviram aí no canal. Inclusive, eu acho que eu me divirto até mais no ukulele do que nos violões, cara. Eu acho muito mais gostosinho tocar o ukulele. Acho mais divertido. E aqui nós temos as minhas duas gatinhas, né? A Ali e a Kate. Isso daqui são almofadas, ó, de gato. Eu achei um anúncio na OLX que fazia essas almofadas. E eu comprei pra poder fazer um vídeo no canal, né? Da minha série de testando produtos bizarros da Shopee. E ficou aí, cara. Toda vez que eu abro a porta do meu quarto, eu tomo um mini sustinho porque eu acho que elas estavam trancadas aqui dentro. Mas o susto dura só um segundo e aí eu lembro que são almofadas. Bem, aqui em cima na parede nós temos alguns quadros, né? Aqui é um quadro The Witcher 3. É um dos meus jogos favoritos. Inclusive, dá pra ver que eu tô de cuequinha, cara. Cuequinha do Bob Esponja. Puta merda. Todo vídeo meu, eu gravo de cueca. Todo, 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 todo. Não tem um vídeo que eu boto uma calça, cara. Só quando é um vídeo que eu saia de casa. Aí eu tenho que usar calça. Não tem jeito. Mas em casa, filho, quando eu tô ali no PC, eu só boto uma camiseta, um casaco, e embaixo é só cuequinha, cara. Ninguém tá vendo mesmo? Pra que eu vou vestir calça? Aqui em cima nós temos um quadro do Pokémon Red, de Game Boy, que é o meu jogo de Pokémon favorito. De longe, até hoje, nenhum conseguiu superá-lo. Na minha humilde opinião, é claro. Embaixo, nós temos também outro quadro de Pokémon, com todos os 151 Pokémons. Estão todos aqui, ó, da primeira geração de Pokémon, né? Que é a melhor geração de Pokémon que já existiu, né? Depois dessa aqui, começou a ficar esquisito. O pessoal foi perdendo a criatividade pra fazer Pokémon. E aí os Pokémons depois viraram um robô, misturou com tecnologia, aí ficou meio esquisito, ficou meio viajado, na minha opinião, não curti tanto. Eu parei nessa geração aqui, ó. Essa aqui foi a única geração que eu assisti e acompanhei quando eu era criança. Não sou muito entendedor de Pokémon. Não sou aqueles caras que coleciona cartinha e os cacetes, tá ligado? Inclusive, eu já esqueci de muita coisa do que eu assisti. porque quando eu assisti eu era criança. Era na época que passava na televisão ainda. E aqui ao lado, o último quadro é um quadro de controles gamers. Porque eu sou gamer. Tem vários controles ali. Tem o controle do Play 1, tem o controle do Nintendo 64, tem do Atari. Enfim, são os controles... Controle retrô, né, cara? Eu sou gamer. Finalizamos mais uma área aqui, né? Ah, não. Faltou uma coisa, na real. Agora que eu vi aqui na câmera. Embaixo aqui tem uma... Escaleta. Vocês sabem o que é uma escaleta? Meu pau, na tua... Eu comprei essa escaleta quando eu tava na escola ainda. Foi praticamente na mesma época do ukulele. E é porque eu tava com muita vontade de aprender a tocar teclado, né? Ou piano. Só que na época eu não tinha onde cair morto. Eu era só um estudante, não trabalhava nem nada. E um teclado era muito caro pra mim, né? E aí eu comprei uma escaleta que era bem mais barata e também era um instrumento de tecla. Aí eu pensei, ah, vou aprender a tocar a escaleta primeiro, né? Que é um instrumento de teclas. E depois eu vou pro teclado. Não foi o que eu fiz. Até hoje eu não sei tocar quase nada de escaleta, né? Praticamente nada. Só sei o... Nem o básico eu sei. Só toco pela intuição. Mas é isso daí, cara. Uma escaletazinha que fica aqui embaixo do sofá. Porra, eu quase ia me esquecendo do sofá. Isso daqui é um sofá, né? Dá pra ver claramente que é um sofá. Eu comprei ele mais pra poder gravar meus vídeos pro canal mesmo, né? Eu venho aqui, ó. Eu pego esse tripé aqui de câmera, pá, 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 pá. Posiciono aqui, sento ali com a Rebeca e a gente fica trocando ovo de Páscoa, fica comendo comida, fica fazendo aquelas merda todas que você tá acostumado já, né? E é aqui onde eu toco meus instrumentos também, né? Inclusive algumas músicas minhas que você já ouviu foram compostas naquele cantinho ali, ó. Com a minha bundinha sentada bem ali. E agora vamos pra essa parede aqui. E essa daqui é a minha área da maromba, cara. É aqui onde eu faço meus exercícios. Tem um tatame aqui no chão pra eu poder fazer abdominal, botar o peso no chão sem fazer barulho, né? No piso. Enfim, eu tenho dois halterizinhos aqui. Dois halteres basicão. E ali eu tenho uma barra pra fazer rosca direta. E vocês, aguenta quanto na rosca? Fala pra mim. Eu aguento muito na minha rosca. E aqui nós temos uma munição que eu atirei aquela hora. Em cima aqui nós temos uma barra fixa que de fixa não tem nada porque ela desmonta e vira uma barra paralela também. Enfim, aqui é onde eu malho minhas costas, né? Eu faço barra, eu faço paralela. Faço remada, faço um montão de paradas aí. Na real, eu tô meio aposentado. Eu viajei recentemente com a família da minha namorada. E quando eu voltei da viagem eu perdi o meu... a minha rotina de treinos, né? E agora eu tô há mais ou menos um mês parado sem fazer nada. Fazia muito tempo que eu ficava parado sem fazer exercício nenhum. Geralmente, pelo menos umas três vezes na semana eu faço alguma coisa. Só que eu já tô há um mês sem fazer nada. Eu tenho que voltar. Mas é isso aí, cara. Aqui é a área onde eu treino. Eu não consigo ir pra academia. Eu já malhei em academia durante vários anos da minha vida. Só que eu não consigo. Pra mim, malhar em casa é a melhor coisa que tem. Isso é muito por causa do meu horário, cara. Eu só malho quando eu tenho tempo. Eu não tenho um horário fixo no dia pra poder malhar. Tem dias que eu malho uma da manhã. Tem dias que eu malho dez da noite. Tem dias que eu malho uma da tarde. Então, tipo, eu não tenho um horário de treino certinho. E pra mim é muito mais conveniente malhar em casa do que malhar em academia. Pra mim, isso daqui já é o suficiente. Eu teria um banquinho de supino? Teria um banquinho de supino se eu tivesse espaço aqui no apartamento, mas eu não tenho. Lá na casa dos meus pais lá no Rio eu tinha um banco de supino. Porém, aqui infelizmente não tem espaço. Mas um dia quando eu tiver meu apartamento, eu quero deixar um quarto separado só pra ser minha academia. Dentro de casa. Porque, nossa, cara, malhar em academia não tem como, né? Eu tenho preguiça de sair de casa. Não quero ver gente. Aqui a melhor coisa que tem é um malho de cueca na hora que eu quero. Do jeito que eu quero. eu sempre tenho que revezar com os outros. Sem ver academia cheia. Que pior coisa que tem é academia cheia, cara. Nossa, quando eu entrava numa academia cheia eu me coçava. Música de academia é uma merda. Todas são iguais. O cheiro da academia até o cheiro da academia é da ansiedade. Não gosto. Não gosto de academia. Prefiro malhar sozinho na minha caverna. E ao lado da minha academia nós temos o meu camarim. Isso daqui é um varal? Varal de roupa? Não sei se é varal o nome. É como se fosse um guarda-roupa aberto. Eu tenho um guarda-roupa no meu quarto de casal também. Só que eu deixo essas roupas aqui pra quando eu for gravar vídeo. Às vezes eu tô ali sentado vou gravar um vídeo. É pra não precisar sair do quarto pegar roupa e tudo mais. Eu já deixo algumas aqui que eu costumo usar em vídeo. Só venho aqui pego, me troco e vou ali gravar. Tem boné tem touca tem um montão de boné aqui, ó. Tem até o palhaço gozadinho aqui, ó. Olha lá o palhaço gozadinho, ó. Que bonitinho. É isso. Fica ali, ó. As paradas que eu uso mais pro vídeo mesmo, tá ligado? Tem gorrinho de papai noel quando eu vou fazer especial de natal. Isso aqui é mais pra eu usar em vídeo mesmo. Eu pegar aqui uma roupa rápida trocar e já ir pra gravação. Ai, olha só o que nós temos aqui, galera. Se não são minhas novas camisetas da loja, galerinha. Olha que bonito o comedor de cu. Aqui temos o piquenique, cara. O piquenique fofinho entre o chupacu e o comedor de cu. Que coisa bonita, hein? Ó, tem preta também. Ó, roupa preta. Tem o... Ih, ó quem tá aqui. O Zezão, cara. O Zezão que também tá lá na loja. E se você também quiser ter camisetas de qualidade e muito pica, é só acessar a loja, galera. www.loja.com.br barra Kleberiano. Ou então é só acessar o meu link que vai tá aí na descrição do vídeo. Que você vai ser redirecionado pra minha loja dentro da loja. Inclusive, nessa semana eu lancei mais uma nova estampa que é essa daqui, ó. É o Kleberiano bugado, todo fudido. Essa daí ainda não chegou aqui pra mim, eu vou receber ainda. Tô querendo muito essa camisa. E pra você comprar ela é só clicar no link que tá aí na descrição, beleza? Ou então procura Kleberiano no site da loja que tu também acha. Mas eu acho mais fácil pelo link, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Foi um videozinho simples, mais pra poder mostrar o meu cantinho, né? Como eu disse, não seria um vídeo só mostrando setup. Era um vídeo mais pra mostrar onde é o meu cantinho da criação, onde que eu passo meus dias. Portanto, não mostrei só o meu computador, mostrei meus objetos pessoais, né? Mostrei meus instrumentos, os pesos que eu uso pra poder malhar. Eu quis mostrar o meu mundinho pra vocês, cara. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado. Meu pau no teu rabo, valeu, falou, pau no teu avô. Deixa o seu gostei, seu pai é gay, se inscreva no canal, cai de boca no meu pau. E lembrando que eu também tenho outros dois canais que é o Kleberianos e o Kleberiano Games. Então se inscreve lá. Valeu, falou, é nóis. E até o próximo vídeo. Porra, cara, esqueci de mostrar minha almofada de pastel de queijo, cara. Porra, que vacilo aí, ó. Ó o pastelão aí, ó. Tá servido? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto